Voltamos, Brasil, e olha que maravilha, Juliana Valiati. É, Ju? Oh, que alegria, Nani. Faz tempo que você veio aqui pela primeira vez, hein? Faz tempo, seu programa é maravilhoso, sempre é uma alegria estar aqui com você. Que delícia, Ju, tem muitos anos, não tem, que você veio aqui pela primeira vez? Acho que tem, né? Né? O tempo passa muito rápido. Voa, né? Voa. E agora me conta um pouquinho, porque daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista, claro, bater papo com ela, saber como que tá, tem programa novo, que por um acaso é hoje, não é isso, Ju? É hoje, quinta-feira, às 20 horas, Vozes do Brasil com Juliana Valiati. Sempre aí, Nani, com muita música boa. Passa pelo Facebook Juliana Valiati Oficial, Instagram Juliana.Valiati e vários amigos radialistas, TVs também sempre estão transmitindo o nosso programa. É tão bom o programa para música, né? Ah, eu amo, eu sou apaixonada pela música. E hoje um programa muito bonito, com elas que são maravilhosas, do grupo Banana Split, gente, vocês não podem perder. Legal. Hoje estarão lá junto comigo. Ó, seja bem-vinda, fica à vontade aqui, tá? Depois nós vamos bater um bate-papo daqueles bem maravilhosos para eu saber muito sobre você, viu? Fica à vontade. Vamos conversar bastante, Nani. Então aqui, ó, minha mesa posta, vou deixar aqui para vocês, se quiser dar uma olhadinha, ganha um livro. Ó, mesa posta, aprendada, que tá aqui, ó. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Nani? Tudo. Bem-vinda. Telefone liberado para você que está em casa no Brasil todo, 2578-6000. Gente, aproveita que o momento é esse, hein? Educação neuroconsciente. O que é que está no fundo do olhar de uma criança, por trás, né? O que essa criança quer passar para a gente? Muitas vezes a gente não consegue entender. Às vezes é um sinal, às vezes é um grito, um pedido de socorro, né? Alguma coisa que ela está tentando passar e nem sempre a gente entende. Então, precisamos entender, conhecer contigo o olhar, né? Através, o que acontece no olhar de uma criança que a gente pode entender, Thelma? Bom, na verdade, a gente precisa entender que as crianças são seres humanos, né? Assim como os adultos. Infelizmente, muitos pais acabam desconsiderando o que a criança pensa, o que sente, né? Aquela coisa, faz o que eu estou mandando e acabou. É complicado isso, né? E não consideram, né? Que, puxa, por trás dessa criança que está chorando, que está ali dando trabalho, né? Um comportamento desafiador, existem também necessidades que precisam ser atendidas e vistas e compreendidas. Então, na verdade, todo ser humano, né, Nani, quer se sentir importante, conectado, respeitado, levado em consideração e com a criança não é diferente, então... Então, deve ser muito complicado, né? Porque a criança, coitada, ela guarda e, infelizmente, com essa pandemia, com essa loucura que o mundo vive, né? Eu acho que as crianças sofreram muito com isso. Muito. Essa coisa do isolamento, ficar em casa, né? Sem os amiguinhos, sem escola presencial. Como é que está hoje as crianças nesse momento tão delicado? Com certeza teve um impacto, especialmente para aquelas em que os pais estão ali no home office, trabalhando muito, né, juntos, tendo que lidar com tantas funções, não só a de trabalhar, como cuidar da casa, cuidar do filho, acompanhar a lição de casa. É algo realmente muito estressante, desafiador, mas é ainda pior quando esses pais não param para se questionar. Puxa vida, será que eu estou realmente educando meu filho da forma que ele merece, né? Ou será que eu estou aqui só mandando, controlando, querendo que meu filho faça tudo do meu jeito e esquecendo de olhar para essa criança para dar atenção e o amor que ela precisa. Então, nesse pós-pandemia, muitas crianças realmente desenvolveram ansiedade, medos, né? Pós ainda com, né? É verdade, a gente ainda continua, e apesar das escolas estarem voltando, essa questão continua, mas o fato de ter ficado presas em um ambiente onde muitas vezes esses pais não tinham compreensão nenhuma sobre o comportamento dessa criança... Ninguém estava suportando ninguém, muitos casamentos terminaram, chegaram ao fim, pelo fato das pessoas não conseguirem estar convivendo mais tempo junto. Mas também aí surge uma outra parte, né? Porque a gente teve a oportunidade de se olhar, né, Nani? E falar, caramba, tem muita coisa aqui que precisa ser vista, até curada, né? Na correria do dia a dia, você não para para se olhar tanto como a pandemia deu essa oportunidade de você se questionar, falar, caramba, será que eu gosto mesmo desse trabalho? Será que eu gosto mesmo da forma que eu estou me relacionando com meu esposo, com os meus amigos, comigo mesma? Eu acho que teve isso também, né? Ô, Thelma, e as crianças então? E como que a gente pode, como mãe ou como parte da família, tendo crianças em casa, como que a gente começa a observar? Tem sinais também quando a criança está... As crianças se fecham muito ou elas ficam mais agressivas. Então, o olhar dessa criança, o entendimento, como que a gente começa a observar que alguma coisa não está muito legal, não está certa? Bom, na verdade, quando começa a apresentar sinais de comportamento muito desafiador, sabe aquele comportamento que o pai fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo e nada muda, essa criança não me ouve, essa criança não me obedece, né? Ele não quer cumprir os compromissos, as responsabilidades. Isso é um sinal de alerta, porque muitas vezes os pais querem que a criança mude. Ela está esperando que a criança faça algo e um dia ela acorde diferente. Só que nenhuma mudança vai acontecer, Nani, se os pais não entenderem que precisa começar neles essa mudança, né? Então, aquela criança que nunca é olhada, que nunca é vista, que os pais nunca têm tempo para ela, Ah, daqui a pouco, daqui a pouco eu brinco com você, daqui a pouco eu fico com você. Toma o celular, fica quieto. Dia após dia... Tem coisa de celular o tempo todo, né? Então, a criança... O celular mantém a criança quieta, entretida, mas não está preenchendo as necessidades emocionais dela. Então, a tendência é que ela fique cada vez mais solitária. E tirou o celular, começa, né? O choro, o desafio, e o pai não entende nem a mãe por que aquilo está acontecendo. E o... Você, como trabalha com isso, e o limite, hein? Tem que ter um tempo, tem que ter um limite também do uso do celular. Com certeza. Eu acho que está... Desculpa, assim, eu sou mineira, eu acho que está estragando muito, porque eu vejo que está... A gente não consegue mais conversar, né? Ninguém consegue mais. As mesas, as famílias não estão conseguindo estar na mesa, prestando atenção no outro. Todo mundo fica com o celular. Eu acho que tem alguém na linha, é isso? Alô? 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 Com quem falo? Oi, com quem falo? Isso de Brasília. Qual o seu nome? Inês. Oi, Inês, bem-vinda. Quer fazer uma pergunta? Quero sim. É porque eu tenho um neto de dois aninhos, que entrou agora para a escolinha e não está gostando de jeito nenhum de ficar. E meu filho está deixando ele todo dia chorando. Isso aí pode trazer algum prejuízo para ele futuramente? Não, prejuízo... Não, mas o que é importante? Esses pais entenderem que a criança, ela precisa de um tempo... Tempo de adaptação, né? Para se sentir segura nesse ambiente. E quando eu falo de segurança, não é apenas segurança física, de que ela está num ambiente que não é ameaçador para a vida dela, mas segurança emocional. E a segurança emocional, ela vem com o tempo, porque ela tem que confiar que aquele professor também vai poder cuidar dela. É uma criança pequena, que não fala direito, que dorme à tarde, né? Então, ela precisa confiar naquele cuidador. Então, é bom os pais conversarem com a criança sobre isso e não deixar só ela... Não é deixar a criança chorando, mas falar, olha... A minha época ficava lá na escola, a gente tinha que ficar até a criança... Na época das minhas filhas, uma tem 26, a outra tem 12. A gente tinha que ficar na escola, tinha uma salinha, para esperar até essa criança... Fazer adaptação. Fazer adaptação. Sim, isso é muito importante. E também falar para a criança, olha, a mamãe vai trabalhar e eu volto para te buscar. E realmente cumprir com essa palavra, para a criança começar a entender, caramba, eu fico aqui, mas depois a minha mãe me busca, o meu pai me busca e eu volto para casa para estar com eles. E o que é muito importante também, Nani, é os pais entenderem que após a escola, precisa ter um tempo com essa criança. E passou o dia todo longe dos pais, né? Então, muitas vezes é desafiador, o pai está cansado, a mãe também, e acha que simplesmente estou ali, vou dar um banho, janta e dormir. Não, a criança precisa ser abastecida emocionalmente. Isso ajuda ela a se adaptar também, né? Deixa ela mais confortável, Inês. Mais segura, exatamente. Telefone liberado, hein? Educação neuroconsciente, 2578-6000, o momento é esse. Tem alguma dúvida? Como conhecer a criança através do olhar, né? O olhar de uma criança pode dizer muitas coisas. E o que é a educação neuroconsciente? É uma educação que leva em consideração o desenvolvimento do cérebro humano. Uma criança pequena... Até quantos anos? Quanto que a gente compensa? Na verdade, o nosso cérebro só termina de amadurecer, essa parte do córtex pré-frontal aqui, onde ele pensa, raciocina, por volta dos 25 anos, Nani. Mais uma criança... A formação vai até os 7 mesmo? Não, na verdade, sim. Existe uma base emocional, onde a gente está formando as nossas crenças, nossa percepção de mundo, e até os 7 anos, ela é muito forte. Mas é muito importante, então, mudar o cuidado na primeira infância. Muito, é a base da vida, né? Porque se você parar para olhar um adulto, as principais dificuldades dele na vida adulta, você olhar lá, conversar, conversar, veio lá da primeira infância. Incrível isso, né? É lógico que durante... Depois dos 7 anos, continua sendo importante, mas quanto mais cedo a gente entender que uma criança que está se desenvolvendo, ela precisa da nossa empatia, ela precisa ser tratada com respeito, né? Aquela história que respeito é uma via de mão dupla, né, Nani? Eu não posso desrespeitar uma criança e esperar que ela me respeite naturalmente. Então, fazer com que ela se sinta capaz, fazer com que ela se sinta amada, respeitar o desenvolvimento natural dela, porque se eu espero que uma criança de 2, 3 anos haja como um adulto, né? Fique sentada numa cadeira, que ela faça o que eu estou mandando na hora, que ela não faça uma birra... Impossível, né? É irreal, né? É. É humanamente impossível, porque aquele cérebro ainda não está pronto para pensar e agir como um adulto, né? E quando entra esse seu trabalho? Geralmente as mães procuram. O ideal é que a gente tivesse isso na escola, sabe? Sempre, né? Desde sempre. Porque eu falo, como é que a gente estuda química, matemática, português, e não estuda a parte emocional, né? Educação emocional, como funciona o meu corpo, por que eu sinto isso, por que eu não devo gritar e explodir na hora da raiva? Acho que educação emocional deveria vir desde sempre, então... Mas não é a nossa realidade. Infelizmente ainda não, mas eu acredito que o mundo está caminhando para isso. Então, os pais, desde o momento que você... Saúde mental é tudo hoje, né? Tudo. A palavra do momento. É, porque assim... Os adultos, então, se a gente já começa na base, nas crianças, já... Você concorda? Lá na frente já vai evitar. Você concorda que saúde mental está diretamente ligada à saúde emocional? Tudo conversa. Tudo junto. E a saúde física também, né? Porque uma pessoa estressada... Sim, joga para o corpo. Joga para o corpo. Então, o ideal é que os pais comecem a ler quando decidem realmente ter uma criança. A gente sabe que nem sempre é possível. A maioria busca ajuda quando já está sofrendo muito, quando já está muito desafiador, quando já tentou de tudo e nada funciona. Aí vem o conhecimento e a transformação também. Meu trabalho é nesse sentido. E como que é o seu trabalho para essa criança? Geralmente é com que idade? Eu trabalho com os pais, na verdade, né? Trabalho com os pais. É, eu ajudo os pais a se reeducarem para poder educar os filhos de uma forma consciente, de uma forma respeitosa. Colocar limites sem precisar agredir, ferir, bater, castigar, né? Conexão emocional, então... E os adolescentes, hein? Tem que reclamar. Vai, nossa senhora, gente. É difícil, né? A gente tem que falar, né? Quem tem filho aqui é adolescente, principalmente depois dessa pandemia. Depois não, né? A gente está na pandemia. Você sabe, Nani? Essa história, eu tenho uma de 12 anos. Ah, eu imagino que está entrando. Menina, mas está difícil, viu? Eu tenho uma de 26. Aí eu falo, viu? Você pode, eu acho, ter 10 filhos, mas nenhum vai ser igual ao outro. Não, nunca é. Nunca é. E assim, por que eu foco na infância? Por que o meu trabalho olha sempre para a infância? Preparar os adultos já, meu amor. É isso. Como a base está aqui, a adolescência é uma consequência desse período da vida, entende? Menina, mas é difícil, hein? Tem que falar. É desafiador, sim. É muito desafiador. Porque na adolescência, imagina que você está dirigindo um carro, né, Nani? E... Toda vez que o telefone toca, alguém quer falar com você. Tá. É para você, viu? Alô? Depois você volta. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem falo? Thelma. Bem-vinda. Está falando de onde? São Paulo. Pode fazer a sua pergunta, amada. Prazer em falar com você. Adoro os seus programas, suas pautas, viu? Deus te abençoe. Amém. Obrigada, viu? Olha, eu gostaria que essa entrevistada de hoje fosse clara e taxativa com os pais. É assim, eu sou professora, eu sou professora, e os pais, eles largam as crianças horas e horas no celular. Quando a gente fala alguma coisa, eles falam assim, ah, olha meu filho, que gracinha, ele sabe mexer em tudo. Só que na hora que ele sai do celular, ele não consegue se conectar com o mundo aqui fora, conversar com as pessoas. Quando você, por exemplo, ele não consegue, como é que fala, assim, juntar, sabe, fazer a conexão das peças na cabeça, ele parece um ser apático, além do mais que estraga o dedo, estraga o problema de Ler e da medriase. É difícil você conversar com os pais sobre isso. Será que é difícil deles entenderem isso? É um limite, então, no celular. É um desafio enorme. E o que acontece hoje em dia? Os pais ficam no celular e para não serem incomodados, eles dão um celular para a criança. Mas aí fica todo mundo... Tem uma idade? Só uma pergunta, assim, que seria ideal para dar um primeiro celular para uma criança? Bom, o próprio Facebook e Instagram, eles não permitem que você abra uma conta antes dos 12 anos, então eles entendem que 12 anos é uma idade e a criança já está preparada para lidar com os desafios do mundo digital, né? Mas tem criança de 4, 5 anos que já tem celular. Então, o que acontece? Sim, tem que ter limite, máximo duas horas por dia, de preferência dividido em pequenos períodos, só que a gente sabe que, principalmente nesse último ano, isso extrapolou, tem crianças que ficam 8, 10 horas no celular. E como ela mencionou, são muitos os prejuízos sociais, cognitivos. Essa criança não consegue prestar atenção, ela tem dificuldade de foco, de aprendizado, de relacionamento. O celular virou uma chupeta. Sabe quando a criança chora, o pai vai lá e põe uma chupeta para ela ficar quieta? Sim. Então, a criança não chupa mais chupeta, não tem uma babá, mas o celular virou uma babá. Então, quando aquela criança está chorando, por exemplo, em vez desse pai ali entender aquele choro, conversar com essa criança, lidar com ela, educá-la, falar sobre a vida, focar em soluções, ele fala, ah, não, gente, estou cansado, não aguento. Está aqui o celular. Passa dias, meses, anos e você começou a criar um filho que não tem habilidades emocionais. Ele não consegue se relacionar com o outro. Chega na adolescência, e existem inúmeros casos agora, de crianças isoladas dentro do quarto a ponto de não querer fazer um esporte, de não querer ir na sala conversar com a família, de não querer sair para lugar nenhum, nem viajar, porque está ali altamente viciado. Isso é muito sério. Porque educar dá trabalho, né, Anil? Sim. E educar de forma respeitosa dá ainda mais trabalho. Porque em vez de você ali gritar, bater, que é uma coisa rápida e automática, não. Você vai ter que olhar para as suas atitudes, vai ter que olhar para aquela criança, validar o que ela sente. Então, é desafiador, mas é um caminho também maravilhoso, né? Que você pode escolher uma qualidade de relacionamento, né? Mas pode começar isso a qualquer momento? Pode, claro que sim. Isso assim, a mãe que está em casa desesperou, falou, meu Deus, já está com 10 anos, meu Deus, está com 8. Eu acredito assim, Nani, nunca é tarde para a gente mudar positivamente o relacionamento com os nossos filhos. Mas é lógico que quanto antes você começar, melhor. Não tenha dúvidas disso, né? É mais fácil você moldar uma criança, né? A personalidade, os valores. Essas crianças de hoje estão mais complicadas também, amiga, vamos falar, hein? Elas estão muito inteligentes, né? Parece que já vieram... As pessoas falam isso, mas, na verdade, é o ambiente, né? É o ambiente, mas é o mundo, por isso que você fala, né? É o mundo... Está tudo rápido, digital, tudo mais antenado, né? É um mundo com muita informação. Eu era uma criança muito bobinha, nossa, senhor... É que na nossa época não tinha nem celular, né? Tinha nada, brincava muito. Isso é maravilhoso. Eu tento preservar isso muito com os meus filhos, sabe? Brincar, jogar bola, andar de bicicleta, patins. Então, assiste televisão, celular? Sim, mas por tempo limitado. Isso é fundamental, inclusive, para a saúde emocional da criança. A criança que fica viciada em celular, ela se torna mais agressiva. Sim, mas... Você tira do celular, ela chora, ela grita. Até porque também a gente nem sempre tem o controle 100% quando eles estão na adolescência do que eles estão assistindo, do que eles estão vendo, né? Isso é um outro ponto, né? Com quem que esse jovem está se relacionando, o que ele está acessando, o que ele está vendo. É muito importante esse acompanhamento dos pais. E que é difícil, né? Depois de uma certa idade. É difícil. Maravilhosa, como que eu encontro você nas redes sociais? Eu quero te convidar para voltar mais vezes aqui. No Instagram, telma.abraão. Todos os dias eu estou lá, fazendo posts, vídeos, ajudando os pais a se reeducarem emocionalmente para poder educar os filhos de uma forma consciente, emocionalmente saudável. Como que é? Telma.abraão. E eu trouxe o meu livro aqui para você também. Deixa eu mostrar o livro. Pais que evoluem. Onde que eu consigo comprar o livro? Nas principais livrarias do Brasil. Na Amazon, no meu Instagram também você consegue. E esse livro é um caminho para esses pais que desejam buscar uma nova forma de educar com mais respeito, com mais empatia. Aqui já está mais fácil, mas já tem o primeiro passo, que é o livro. Exatamente. Adorei, Telminha. Volta mais vezes? Volto sim, com certeza. Obrigada. Precisamos sim ter educadoras, pessoas que conseguem ajudar as nossas crianças no geral. Muito importante. A infância é a base da vida, né? Se a gente quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família, né? A Madre Teresa de Calcutá falou essa frase que é muito importante. E as crianças são o nosso futuro, né? Se a gente quer um mundo melhor, depende da educação que a gente vai dar para os nossos filhos, né? Com certeza. Obrigada, viu, Amada? Obrigada a você, querida. Amei, amei, amei. Gente, ó. Telma Abrão está aqui. Pais que evoluem. Vou te seguir já. Começar a ver algumas dicas lá para lidar com a sua filha. Tem uma de 26 e tem essa de 12. Ô, de 12 que dá trabalho. Mas não é, é que elas são muito antenadas. É muito plugada. Mas você também devia dar, vai, quando você tinha 12, 13? Não, não. Lá em Minas Gerais era mais tranquilo. Você é de Uberaba, né? Não. Pé de Valadares. Ah, eu sou de Uberlândia. Você é de Uberlândia? Mineira também. Só tem mineira aqui hoje. O negócio está bom aqui, hein? Então, isso é uma homenagem, então. Nós vamos pedir à Ju que a gente, sempre que for para o intervalo comercial, assim, eu só vou com você cantando, Ju. Vamos lá, então? Canta, Juliana. Muita música. Muita música. Se parar pra pensar, você vai notar Que no final das contas você quem perdeu Eu fiz tudo certo pra você me amar Você fez tudo errado e olha no que deu Pouco a pouco superei o sofrimento E a saudade foi caindo no esquecimento Se der decepção em cima Eu tô dando aula de volta por cima Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Vai, 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 vai Juliana Baleati Se parar pra pensar, você vai notar Que no final das contas você quem perdeu Eu fiz tudo certo pra você me amar Você fez tudo errado e olha no que deu Pouco a pouco superei o sofrimento E a saudade foi caindo no esquecimento Se der decepção em cima Eu tô dando aula de volta por cima Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais